Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um unboxing aqui Faz um tempo que eu não trago É... faz muito tempo, faz um ou mais de um ano já É... eu vou dar... vou estar deixando aí no card pra vocês É... os outros unbox que eu fiz, caso vocês estejam interessados pra ver Mas enfim, dessa vez foi uma compra que eu fiz no Mercado Livre É... eu pensei que ia demorar muito mais, pelo menos um mês pra poder chegar Mas, caraca, chegou muito rápido É... mas enfim, vamos estar abrindo aqui pra fazer o vídeo o mais rápido possível Bom, é... pra poder abrir aqui Eu vou estar dando um corte aqui bem rápido Aí eu já volto com a embalagem aberta, beleza? Beleza pessoal, voltei aqui ó, já abri Bom, vamos tirar aqui Deixa eu ver aqui Com a mão só, é meio difícil Olha, aqui veio... deixa eu ver o que é isso Essa aqui eu acho que é... É o documentinho mostrando sobre o item Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro Não, tem não, só esse papel mesmo Então vamos deixar ele aqui de lado E bom pessoal, o item que eu comprei foi esse daqui ó Foi um microfone pra eu poder gravar vídeo Deixa eu mudar aqui Aqui ó, aqui dá pra ver melhor Olha só que legal Muito bonito esse microfone Foi até que baratinho Mas enfim, olha só Isso aí eu não sei se é a marca dele Mas enfim, é um microfone de mesa Como vocês podem ver aqui ó Ele tem... é... o tripé Bom, eu espero que... é... que venha né Vamos ver se não vem tijolo aqui dentro né Porque pode ver que tá meio amassada a caixa Mas fazer o que né É Brasil... é bom Eu acho que dá pra abrir aqui com a mão só Vamos tá dando uma olhada Cadê? Dois mil anos depois Aí, deu pra abrir Demorou, mas foi Bom, vamos tirar aqui Com cuidado né Aí... Ah, ele veio uma caixinha... ah não Aí o tripé que tá prendendo ele Pera aí... Vamos lá Pô, eu tava bem animado pra isso daqui Olha só, caraca é grande hein Deixa eu ver... Tem mais nada Não, só a caixinha Caixinha bonita, vou jogar fora não É... ó, veio num plasticozinho Ah, o plástico ele tá amarrado Então pessoal, vou dar mais um corte aqui rapidinho E já volto Beleza pessoal, voltei aqui ó E primeiramente vamos testar aqui o tripé ó Olha só, é bem pequeno a diferença dele pra minha mão Quer dizer, pequeno é... é maior um pouco Mas enfim, vamos tá dando uma olhada aqui ó É... deixa eu ver Olha, ele tem uma trava... ah não, é porque ele é bem... É bem duro pra poder mexer Gostei, só assim ele não fica descendo toda hora né E o tripé, vamos ver É se tá funcionando direitinho né As perninhas dele Dê... Aí... ah... ó, ele abre mais hein Ó, deixa eu ver aqui Pô, legal hein Gostei É porque aqui eu não tô numa posição boa E não dá pra abrir direito aqui as pernas Mas... caraca, eu gostei muito hein Olha só Aí eu fico sentado aqui na frente do computador Aí boto o microfone aqui, caraca Pô, vai ser show Tá, vamos tá testando agora Vou botar aqui de lado O microfone, vamos tá dando uma olhadinha aqui melhor nele Olha só Pô, é bem pequenininho, ó Olha o tamanho dele pra minha mão É bem levinho Pensei que era mais pesado Bom, vamos ver se funciona né Tá aqui Olha só que legal Também... o fio dele é bem durinho É grande, parece que eu não vou desamarrar aqui Porque depois vai dar trabalho Mas enfim, deixa eu ver Ele tem algum botão Não, beleza Então é só conectar no computador E pronto Bom, pessoal Aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos Pô, tá bem legal ele Caraca Olha só Bem bonito Tá bem feito, ó Acabamento dele Espero que funcione, né Bom, pessoal Eu acho que eu vou ficando por aqui Porque eu vou fazer um vídeo especial depois Testando ele Fazer uma gameplay Sei lá, alguma coisa assim Pra poder tá testando ele, beleza Bom Então Deixa eu ver Eu vou tá Deixando aí na descrição Algumas informações aqui Sobre ele, beleza É... Então é só vocês estarem dando uma olhada E caraca Eu gostei Tá melhor do que eu esperava Olha só que bonito Ah, eu vou só encaixar ele aqui pra finalizar E pronto Beleza, pessoal Beleza, pessoal Voltei Ele já tá aqui prontinho, ó Até que tem um... Tem uma altura boa ele Olha só Bem bonito Olha como ele fica Caraca Aqui eu mudo a posição, ó Olha só Caraca, muito bonito ele Bom, pessoal Então espero que vocês tenham gostado E aí nos próximos vídeos Eu vou tá Utilizando ele Pra ver como é que vai ficar Então eu conto com o apoio de vocês aí Nos comentários Pra dizer o que vocês estão achando Do áudio dele, beleza? Bom Então a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo E valeu Fala, pessoal Tô passando aqui no final do vídeo Pra vocês estarem ouvindo Como é o áudio desse microfone É... Eu fiz alguns testes aqui já nele Até em jogo online Eu já entrei já Já conversei com outros players E o áudio tá muito bom Eu perguntei pra eles É... Eu fiz uns testes aqui de gravações também O áudio ficou ótimo Eu já mexi aqui na edição Tirei o ruído É... Alguns estalem Caraca, o áudio ficou perfeito Eu testei com o meu primo também Que eu sempre jogo com ele online E a gente joga conversando um com o outro E quando eu usava o meu headset Pô, era muito ruim Ficava toda hora É... Desativando o headset Eu ficava chiando E ele falou Caraca Tá mil vezes melhor esse microfone Tá muito bom mesmo É... E bom, pessoal Vai ser basicamente isso Eu espero que vocês gostem dele Lembrando, o link é na descrição do vídeo É... Mais informações É... E na descrição do vídeo também Beleza? Bom Então agora sim A gente se vê no próximo vídeo E... Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti